A deusa da minha rua Vai claridade buscar Minha rua é sem graça Mas quando por ela passa Seu vulto que me seduz A ruazinha modesta É uma paisagem de festa É uma cascada de luz Na rua uma poça dada Espelho da minha mágoa Transporta o céu para o chão Tal qual o chão da minha vida A minha alma como vida O meu pobre coração Espelhos da minha mágoa Meus sonhos são forças d'água Sonhando com seu olhar Ela é tão rica E eu tão pobre Eu sou plebeu e ele é nobre Não vale a pena sonhar Tal qual o chão da minha vida A minha alma como vida O meu pobre coração O meu pobre coração Espelhos da minha mágoa Meus olhos são forças d'água Meus olhos são forças d'água Somear 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 Obrigado.